Essa menina louca Que ela sobra já Já está menina, já está malada Que ela seca, ora vai cantar Ora, que ela sobra já E está volando em você E está volando em você E está volando em você Boa, aquela sombra já Já está bonita, já está volada É assim que eu sei que a hora vai dançar Boa, aquela sombra já E está volando em você E está volando em você E você E eu vou lá O que eu sei que a hora vai dançar E eu vou lá E está volando em você E você vai voar E eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá E está volando em você E eu vou lá 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 Obrigado.